Aqui foi autorizado, foi reconhecida a possibilidade de disponibilizar o edital no site do tabelionato. Em seguida, existia um custo muito alto para a publicação dos editais no jornal de circulação diária. Então foi reconhecida a possibilidade de agrupamento dos editais para o mesmo devedor. Então o mesmo devedor tem cinco títulos a protesto, ao invés de publicar cinco editais, eu publico um só. Então foi essa a hipótese trazida no 55.1. Na hipótese de mais de um apontamento relativo ao mesmo devedor, é admitido o agrupamento para fins de publicação. Então tem cinco editais de um mesmo devedor no mesmo dia, publico em um só. Ao invés de publicar cinco editais para cinco títulos, publicam um só. Elementos do edital. Havia uma regra dos elementos do edital que previa todos os itens que estão aí, mais a faixa da tabela que aquele título se encontrava. Para que, teoricamente, a pessoa lendo o edital tenha uma ideia de qual título é pelo valor. Porque a faixa diz qual é o valor do título. Era essa a ideia. Reconheceram que não era muito útil essa informação e, na verdade, trazia graves problemas, pois o edital era utilizado para fins de fraude. A pessoa se passava pelo devedor para obter mais informações e sempre buscavam os títulos de maior valor. Isso aí acabou sendo, como era desnecessário, acabaram entendendo que não era mais para publicar essa informação. Então o que fica hoje no edital? O edital no qual se certificará a data da fixação conterá nome do devedor, número da inscrição, CPF ou CNPJ, a identificação do título, então se é uma duplicata, se é uma nota promissória, se é um cheque, ou documento de dívida, se é um contrato, pela natureza e também o número do protocolo, e o prazo limite para cumprimento da obrigação do tabelionato. Não tem mais nada relativo ao valor, nem ao valor de custas. Arquivamente, isso aí já existia na norma, foi só renumerado, colocado de uma maneira mais fácil de compreender. Os editais devem ser arquivados em ordem cronológica no tabelionato. E aí a questão dos jornais eletrônicos. Foi reconhecida a possibilidade de, ao invés de publicar na imprensa local, publicar em um jornal eletrônico. Jornal eletrônico, 55.4, a publicação mencionada no capo de poderá a critério dos tabeliães ser realizada em jornal eletrônico devidamente matriculado na forma do artigo 122 da Lei nº 6.015, de livre e amplo acesso ao público até a data do registro do protesto disponível na internet, divulgado e mantido pelo Instituto de Estudos de Protesto do Brasil, Sessão São Paulo. Então reconheceu que o Instituto de Protesto poderia ter um jornal eletrônico, registrado, como todos os jornais, pelo artigo 122 da Lei nº 6.015, e ali os tabeliães poderiam publicar os editais. E a critério do tabeliã poderia escolher a imprensa local ou o jornal eletrônico. Então agora, com as duas possibilidades. Houve esse entendimento. Já havia sido negada essa possibilidade no passado, mas com alterações nos entendimentos de que agora a mídia eletrônica é muito mais relevante do que a mídia impressa, passaram para isso e reconheceram essa possibilidade. Além do jornal eletrônico, é necessária uma ferramenta de busca. Então esse jornal eletrônico conterá uma ferramenta baseada no CPF ou no CNPJ do devedor que ficará disponível até a data do protesto. Então até a realização do protesto, colocando na ferramenta do jornal eletrônico o CPF de alguém que está em edital, eu localizo o edital. Protestou, ele sai da base, ninguém mais consegue localizar. As normas também estabeleceram como deve ser encaminhado esse edital para o jornal eletrônico, garantindo que os tabeliães cumpririam um padrão específico para que o jornal pudesse funcionar e um prazo específico para que houvesse meios para realmente publicar de maneira tempestiva esse edital. Então os tabelães de protesto que optarem pela publicação no jornal eletrônico remeterão diariamente os editais em layout e horário definidos pelo IEPTB. Então a corrigidoria disse, tem que cumprir o que o IEPTB disser. Não pode o tabelães dizer, ah, não gosto desse horário, não. O IEPTB determinou aquele horário, por norma da corrigidoria, tem que ser cumprido. Mediante a utilização de assinatura eletrônica e CP Brasil, tipo A3 ou superior, devendo os tabelães divulgarem suas unidades respectivas e respectivos sites quando houver o link para o jornal eletrônico de protesto. Então, mandou para o jornal eletrônico, tem que dar publicidade a esse jornal eletrônico no seu site e também no cartório. Consulta gratuita. A consulta será sempre gratuita e aberta a todos os usuários até a data do registro do protesto. Devendo o tabelão informar em layout próprio disponibilizado pelo IEPTB-SP a data limite em que o edital poderá ser consultado pelos usuários. A consulta sempre estará à disposição e sempre será gratuita. É isso que está sendo dito aqui. Até a data do protesto. Então, o tabelão deve informar. O protesto vai ser realizado no dia 3 de dezembro. 3 de dezembro é um domingo, né? Então, no dia 4 de dezembro. Então, até o dia 4 de dezembro está disponível. Depois disso, não está mais. E o valor da publicação digital? Ah, legal. O IEPTB vai poder criar um jornal. Vai poder cobrar pela publicação? Sim. Vai poder cobrar o que quiser? Não. Vai poder cobrar somente o estabelecido aqui pela corrigidoria. O valor da publicação não poderá ser superior a 0,03 UFESP por edital, já considerados todos os custos necessários para a publicação eletrônica. Então, o IEPTB pode cobrar, sim, limitado a 0,03 UFESP, que esse ano dá 0,76 centavos de real. Ok? Acho que nós temos que parar esse primeiro bloco. Voltamos com um finalzinho. Tem pouca coisa para a gente atualizar das normas de São Paulo. Muito obrigado.